Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar O tempo novo no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente, vamos embora sem demora, vamos pra frente que pra trás não dá mal Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta, é que as pedras vão cantar Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão de cor, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, veja como ele está lindo Olha praquele balão de cor, como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa, que tu me deste teu coração O céu estava sem festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, choque baião no salão E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar, que incendiou meu coração Incendiou meu Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar, pra descontar minha paixão E aproveitar o gosto dessa animação Olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Pois é, olha que isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe